Ia para a escola no autocarro em pé Tu entravas às 7h53 Os teus olhos verdes não olhavam para mim Eu sabia bem onde tu moravas Mas sabia ao casaco que mais gostavas E o teu sorriso só não sorria para mim Fazia tudo para ficar mais perto Tu nem sabias quem eu era o certo É tão mais fácil dos desenhos animados Então talvez te lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xadrez Tinhas um encanto que de hoje me espanta Só que hoje é igual Ainda sou um miúdo fora do normal Que escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho E se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá A minha mãe dizia tu não és normal Tê-la no top do i5 é sim tão especial Tu vais navegando Mas sem ela ao teu lado Fazia tudo para ficar mais perto Tu nem sabias quem eu era o certo É tão mais fácil nos desenhos animados Então talvez Te lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xadrez Tinhas um encanto que de hoje me espanta Só que já é igual Ainda sou um miúdo fora do normal Que escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho E se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá Os teus traços estão iguais Eu não sei se irás saber Que escondi até dos meus pais As aulas que faltem para te ver Por mais que passem as canções O tempo não te traz até mim Então talvez Tu lembres do inverno de 2003 Eu era o rapaz do gorro de xadrez Tinhas um encanto Só que já é igual Ainda sou um miúdo fora do normal Que escrevia o teu nome no meu manual Ainda não te tenho E se vamos ficar só nós dois Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá Obrigado.